Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos começar a ver sobre os hormônios tiroidianos, o que eles são, como é que eles são produzidos. Então, primeiro, a gente precisa saber que esses hormônios tiroidianos são produzidos aonde? Na nossa glândula da tiroide. Essa glândula da tiroide, ela fica localizada, tá? Nessa região do nosso pescoço, ali entre a traqueia e a laringe. Ela tem o seu formato, ali, assemelhado ao da borboleta, né? Tem ali como se fossem as asas, né? Essa glândula, ela é importantíssima para o nosso metabolismo. Elas são, né, responsáveis pela produção de dois hormônios, que é a tetraiodotironina, ou mais conhecida como tiroxina, que é o que a gente vai trabalhar aqui nas nossas aulas para facilitar. Então, tiroxina, que é o T4, e triiodotironina, que é o T3, tá? Então, essa glândula vai ter essa responsabilidade de produzir esses dois hormônios que vão estar atuando no nosso organismo. Então, esses hormônios vão atuar nas células dos tecidos do nosso organismo, no tecido cerebral e somático dos fetos e recém-nascidos. E também, no decorrer de toda a idade, de toda a nossa vida, nós vamos ter esses hormônios ali, regulando o nosso metabolismo, em especial de proteínas, carboidratos e gorduras. Então, por que a maior parte das pessoas aí que tem alteração no peso, o médico vai solicitar esse exame? Porque são responsáveis pelo metabolismo, tá? Em geral, né? E isso vai afetar, consequentemente, nesse acúmulo ou nessa perda de peso, já que ele está inteiramente ligado aí com essas gorduras, né? Como eu falei, carboidratos e proteínas. Então, isso faz com que, né? Dependendo da disfunção desses hormônios, a pessoa tenha um aumento ou uma diminuição do peso. Mas como, então, esses hormônios são sintetizados, são secretados nessa glândula? Como que isso acontece? Essa glândula, tá? Só vai produzir esses dois hormônios se ele tiver duas funções, duas substâncias importantíssimas atuando nela. A primeira é o TSH. E a segunda é o iodo. O iodo, ele é uma substância química que a gente vai encontrar aí na água, no sal de cozinha. Então, muitas pessoas antigamente tinham muito problema de tiroides justamente pela falta de ingestão do iodo. E hoje é obrigatório, esse iodo está presente junto com o sal. Então, você vai ver lá, sal com adição de iodo, né? Então, você vai ver lá que naquele sal tem adição de iodo justamente pra facilitar. Então, muitos dos casos que antigamente tinham foram resolvidos só com essa adição do iodo. Então, por isso que hoje é obrigatório, tá? Isso está no sal, porque é uma coisa que todo mundo ingere diariamente pra que a gente tenha, então, essa síntese, né? Da, do T3 e do T4. Então, como eu disse, essa adição do iodo, ela vai fazer com que essa glândula, tá? Tenha a sua função. A gente vai ver isso nas células foliculares, que elas vão precisar sintetizar esse iodo pra que a gente tenha, então, ele na forma de iodeto e a gente consiga essa junção do iodo junto com a adição do TSH, que é um outro hormônio que vai ser produzido lá na nossa hipófise que vai vir até a nossa tiroide e eles juntos, tá? Eles vão ali fazer com que haja a existência do T3 e do T4. Então, mas pra gente simplificar isso, tá? Eu trouxe aqui um esqueminha pra gente conseguir determinar como é que isso acontece. Então, eu tenho lá o meu iodo, tá? Eu fiz a alimentação, né? A ingestão desse iodo, tava lá o iodo na corrente sanguínea, tá? Ignorem esse T3 e T4. Por enquanto, ele é inexistente ainda na corrente sanguínea. Tava existente aqui apenas o iodo, tá? E esse iodo aqui na corrente sanguínea foi introduzido até o interior da minha célula. Então, o meu iodo e o sódio, eles entram pra dentro da minha célula e aqui dentro, tá? Uma hora, esse iodo vai precisar ir pro externo dessa célula e ele vai ser liberado, tá? E nesse momento de liberação, a gente vai ter a entrada do peróxido de hidrogênio, tá? No momento que o iodo sai, o peróxido de hidrogênio entra na célula. Esse iodo agora, ele vai ficar aqui, tá? Nesse externo e vai ter um encontro com quem? Com uma enzima. E essa enzima, tá? Vai catabolizar ele, que antes ele era negativo, e essa enzima vai fazer com que esse iodo fique positivo, com a carga positiva. Agora, esse iodo, ele vai ficar quietinho aqui, né? Nesse lado externo. Vamos esquecer ele aqui um pouquinho. A minha célula, então, vai receber quem? O meu TSH, que é o hormônio tiroglobulina, ele vai passar ali pelo meu retículo endoplasmático, pelo complexo de Golgi, e vai ser excretado pro externo, tá? E ele vai se encontrar com quem? Que tava lá no externo, né? Aqui, gente, é a membrana apical da célula, que eu tinha esquecido de comentar, né? Então, esse lado externo da membrana apical, ela vai encontrar com o iodo. E agora, os dois juntos, o que a célula vai fazer? Vai lançar pseudópedes e vai aclopar eles de novo pra o interior da célula. Lá, tá? Os nossos lisossomos vão fazer a ação de digestão desse conteúdo e vão transformar, tá? Isso em T3 e T4, né? Agora, uma nova síntese desse conteúdo. E vão lançar isso de novo pra corrente sanguínea. Aí, então, depois de todo esse processo, tá? Que é a minha célula... Gente, isso tudo acontecendo lá nas minhas células, lá da minha tiroide, da glândula da tiroide, tá? Então, tudo isso, tá? Aconteceu ali nessa glândula tiroidiana e foi... E mandou pra corrente sanguínea o T3 e o T4. E agora tá ali, né? O meu hormônio, tudo conforme, né? Essa produção. Então, dois pontos importantes. No meu cérebro, eu vou ter duas glândulas importantes, tá? Pra essa produção, que é o TRH, que vai produzir o TSH, que é o que a gente vai ter vindo aqui, né? Que é a tirooglobulina. A gente vai ter todo esse processo pra que haja o T3 e o T4, certo? Então, eu preciso do TRH estimulando a hipófise pra produzir o TSH, que vai chegar até a tiroide e vai produzir o T3 e o T4. Então, como é que vai acontecer esse processo de feedback negativo ou retroalimentação negativa? Então, vamos dizer o seguinte. Nós precisamos, uma hora ou outra, nós precisamos de uma quantidade de T3 e T4 no nosso corpo. E uma hora ou outra, a gente não precisa mais, né? Senão, o nosso corpo fica numa superprodução descontrolada. Então, a gente precisa de equilíbrio. E como esse equilíbrio vai acontecer? A gente vai ter, então, a secreção do TRH lá no hipotálamo. O hipotálamo vai chegar até a minha hipófise, vai produzir o TSH. O TSH vai chegar até a minha glândula da tiroide. Vai fazer todo aquele processinho que a gente viu lá da célula, né? Vai produzir o T3 e o T4 e vai lançar isso pra corrente sanguínea. No momento que ele tá na corrente sanguínea, uma parte, tá? Vai ser levado pra atuar nessas células do nosso mecanismo, né? Nessa atuação de proteínas, carboidratos e gorduras. E uma certa parte, a gente vai ter ali, né? Livre no nosso sangue. Por isso que a gente tem alguns exames que são chamados, né? De T3, T3 livre, T4 livre, né? O total, porque isso vai de acordo com o que está, né? Quando é chamado de livre, é o que está presente na nossa corrente sanguínea, certo? O que tá sendo secretado na nossa corrente. E nesse momento que essa quantidade de hormônios tá na corrente sanguínea, o que que acontece? Especialmente o T3 vai ter a função de mandar, tá? O feedback negativo pro meu hipotálamo, pra dizer, já tem a produção, não precisa mais produzir, tá? Chega. E aí, então, não há produção mais do TRH, que consequentemente não vai produzir mais o TSH e que consequentemente não vai produzir mais o T3 e o T4, pelo menos por aquele período. Então, tá? O que vai acontecer quando esse indivíduo apresenta algum problema nessa disfunção? Ou, tá? Não tá tendo essa produção de acordo, tá tendo algum erro nessa produção lá em cima, no hipotálamo, na hipófise, ou, né, nesse problema na glândula da tireoide, se tem algum problema. Então, tá? Isso vai apresentar, dependendo do que for, né, se for uma diminuição nesse, nesse, desses hormônios, ou um aumento desses hormônios, a gente vai ver duas, tá, patologias. Quando tem baixa produção, né, algum problema nessa tireoide, alguma coisa, um nódulo, né, às vezes até um tumor, que pode estar ocasionando com que haja baixa produção, baixa síntese desses hormônios, o que que acontece? A gente vai ver um caso de hipotiroidismo, esse indivíduo ali tendo, tá, uma baixa produção desses hormônios. Quando é o contrário, tem uma alta produção, a gente vai estar vendo casos de hipertiroidismo, ou seja, a pessoa vai ter um metabolismo muito acelerado, vai apresentar aí algumas, tá, características aí que vão prejudicar a saúde dele também, fala, ah, professora, é, eu já vi muita gente falando assim, ah, eu prefiro, preferiria ter hipertiroidismo do que hipotiroidismo. O hipertiroidismo, ele é muito mais prejudicial do que o hipotiroidismo. Lógico que os dois, se não tratados, não cuidados, pode levar a casos gravíssimos aí, tá, e podem sim estar prejudicando o indivíduo, mas eu digo no caso de que o hipertiroidismo, ele pode, é, acabar com a saúde da pessoa muito mais rápido, porque ele vai acelerar tanto o metabolismo que vai estar atuando ali, nesse caso ali, de pressão sanguínea, pode estar causando um ataque cardíaco, então a pessoa pode sofrer muito mais rápido do que no caso de hipotiroidismo. Lembrando que os dois são muito, né, devem ter ali um olhar clínico, médico, tipo um acompanhamento, medicação, tratamento, tá, não pode ser deixado assim sem cuidado, então é muito importante que eles sejam, tá, controlados aí de acordo com o que o médico, né, vai dizer aí sobre o caso de cada indivíduo. Mas, no nosso caso, o que a gente vai precisar é identificar para o indivíduo o que ele tem, né, como é que tá esses níveis, e é nesse caso aí que a gente vai fazer esses exames. Então, nas próximas aulas a gente vai ver sobre o hipotiroidismo, a gente vai ver sobre o hipertiroidismo e depois, nas demais aulas, a gente vai ver sobre como realizar o exame laboratorial, né, a coleta, como conservar, como preparar uma lâmina, como aqui, né, ter todos os cuidados dentro do laboratório para a realização do exame do T3, o T4, né, T3 livre, T4 livre, a gente vai entender isso bem mais nas próximas aulas, ok, pessoal? Tenha um bom restante de aula, fico com vocês aqui nos comentários, também a gente se vê na nossa segunda aula agora no Meet, ao vivo, tá, então não esqueçam, chega no próximo horário, eu lanço ali para vocês o linkzinho para vocês estarem entrando, ok? Não deixe de comparecer, espero vocês até lá, boa noite!